Com certeza você já ouviu falar na ISS, mas você sabe o que ela é? A Estação Espacial Internacional, conhecida como ISS ou International Space Station, é a maior estrutura já montada no espaço pelo homem, produto do esforço de 15 países. A ISS é um moderno laboratório para observação da Terra e realização de experimentos em ambiente de baixa gravidade. A montagem da ISS iniciou-se em 1998 e foi oficialmente terminada em 8 de junho de 2011, com um custo de aproximadamente 150 bilhões de dólares. A ISS foi montada pedaço por pedaço e a maioria dos módulos que a constituem foi fornecida pelos Estados Unidos e pela Rússia. A Estação Espacial Internacional é monitorada pela NASA, a Agência Espacial Estadunidense, e pelas agências espaciais da Rússia, Japão, União Europeia e Canadá. A Estação Espacial Internacional pode ser vista a óleo de qualquer lugar do Brasil, por meio da plataforma Spodestation. Você pode inserir o nome de sua cidade e ver a data, o horário, o tempo de visibilidade e a posição no seu da ISS. Gostou do conteúdo? Deixe seu amei e compartilhe para todo mundo!